Pois é, esse caso acende um alerta sobre quais cuidados os pais ou responsáveis precisam ter na hora de contratar um motorista para fazer o transporte da criança, do adolescente. Sobre isso, eu converso agora com a Valéria Silva Rios, que é presidente da Associação de Transporte Escolar aqui de Goiânia. Valéria, qual que é a primeira coisa que é preciso se observar? Primeira coisa é ter o contato diretamente com o transportador escolar. Ligou, fez a contratação, chama o transporte para ir em casa e tem aquele primeiro contato com ele. Em seguida, você vai olhar como está o estado do carro dele, que tem que ter o cinto de segurança, a faixa amarela e o número da permissão tem que ter. O número da permissão que fica bem ali na frente do veículo. Bem ali na frente do veículo que fica. E em segundo lugar, você ligar na SMT e saber como que está a situação do transportador escolar lá na SMT. Se está regular, se está irregular. A escola também pode ajudar com indicação? Sim, as escolas em si, a maioria das escolas já tem toda uma lista dos transportadores escolares. E ela mesmo é uma principal fonte muito especial para poder estar dando essa informação aí para os pais. Referência com outros pais também ajuda? Com certeza. Eu mesmo tenho 23 anos de transporte escolar e alguns pais meus pedem mesmo referência aos meus próprios pais. Porque tem crianças que já tem 5 anos que eu transporto, então os meus pais mesmo pedem informação para os meus pais. Sobre o monitor, é obrigatório ter um monitor? Porque no caso de Trindade, se tivesse uma outra pessoa ali, talvez se evitasse algo como um abuso sexual se realmente aconteceu. É obrigatório? Olha, foi uma surpresa para mim. Diz que deu de 2018 agora, saiu essa lei aí falando que é obrigatório. No momento, para a gente, não é pedido ainda. Para a associação não foi passado nada? Não foi passado nada ainda. A gente tem inclusive uma nota da Secretaria Municipal de Trânsito, onde diz que uma lei de 2018 obriga o uso de monitores no transporte escolar. Mas a associação não tem conhecimento sobre isso. A SMT informou também que faz duas vezes ao ano vistorias que pode fazer fiscalizações aleatórias para tomar todo o cuidado em relação ao transporte escolar. Então, atenção redobrada sempre para os pais, tem que ter uma atenção, um cuidado especial com os filhos, né? Com certeza, porque são o bem mais precioso que tem. Eu sempre digo para os meus pais, olhem bem o transportador que está transportando o seu filho, porque ele faz o seu papel de pai e mãe. E qualquer queixa da própria criança ali que perceba algo estranho, pode entrar em contato com a associação? Pode sim, a associação está aberta a toda a sociedade. Muito obrigada pelas informações. Eu volto com você aí no estúdio.